Viu? Antes do amanhecer. O que? Não moria uma gata naquele vilarejo. Ela era bem bacana, sabe? Cuidado, você pode ser fuzilado por ser colaborador. Pode tentar. Será que ela ainda mora lá? Provavelmente. O que foi isso? Sei lá. Tchau. 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 Brasileira Lex Clark, forte, peguem a barraca. Noah, rastreie os caminhões. Eu vou cuidar do perímetro. Garris, dê um sumiço nos corpos. Velho! O que? Vem. Vem, me. Vem. Vem, me. Vem. Vem. Não, não, não. Está tudo bem. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou. Não. Relaxa. É só uma questão de poder. Eu vou. Boxtain? Boxtain! Ah, que se dane. Não, não, não. Não vá lá embaixo. Corro. Vão! Toda a comunicação está inativa? Não entra nada. Que droga é essa que está acontecendo? Adeus. Ele está testando a gente. Dá respostas sensadas, por favor. Não, ela está certa. Desde quando você tem fé no sangue de Jesus? Eu tinha 19 anos e era a minha primeira missão. Nós estávamos levando os prisioneiros para o interrogatório quando... Explodiram à frente e atrás do comboio. Eu estava no vagão da prisão, então naturalmente me levaram também. Cinco meses até conseguir escapar. Havia uma grande escada em uma torre de relógio bombardeada na parte de trás do complexo. E todo dia... Me colocavam vidro quebrado, alfinetes de segurança e todo tipo de porcaria espalhada pela escada. E nos mandavam tirar os sapatos. E nos mandavam tirar os sapatos. Então nos faziam subir até outubro. Várias... Várias... Várias vezes... Todos os dias... Diziam que era para testar nossas almas antes de morrermos. Várias... 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 Armas em puio! Estamos sob ataque. Temos um homem abatido, então suponha que sim. Temos um homem abatido. 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 Prefiro me arriscar e descer. Não seja idiota, Ryan. Qual a droga do seu plano, Kira? Eu não tenho um. Mas sei que não podemos descer. E como você sabe disso, hein? Eu só sei. Bom, me desculpa. Mas prefiro colocar minha fé nele do que em você. Já chega, Ryan. Eu disse que te seguiria até o inferno. Só nunca pensei que você nos levaria pra lá. E aí, eu vou fazer o inferno. 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 ser tragados para o inferno. Pelo amor de Deus, não ferra mais as coisas. A maior parte disso é só reter informações. Quando, onde, como, etc. Por exemplo, ela é de uma cidade chamada Cautias, e eles tiveram ela sob custódia por meses. E mais? Estavam sob instruções estritas para não matá-la. Eles listaram o apelido dela. Qual é? A chamaram de profeta da morte. Superstisão local. É sério, eu não preciso explicar isso, eu preciso. Porque claramente essa situação e o que fizemos, estão conectados. O que você disse, repete. Repete o que disse! Desculpa. Se algum de vocês esquecer seu lugar novamente, eu mesmo atirei vocês. Estenton, por favor. Não enche o meu saco, Garrett. Agora, sincronizem seus relógios. Noam, Walker, vocês ficam e tomam conta da porta. O resto, reconhecimento comigo. É sério? Tá, tudo bem. Isso claramente é uma missão de treinamento. Eu não sei porquê e não sei como. Mas as respostas não estão nessas escadas. Por isso vamos encontrá-las. Noam, Walker. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você está fazendo? Tchau, tchau. Eu falei para baixar a droga dessa arma. Me escuta a droga. Abaixa a arma, Emma. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Naquele momento, toda vez que eu fecho os olhos, eu vejo como deveria ter sido. Ele morreu por nada, por nada! Por uma coisa muito maior do que a gente. Você é dispensável, todos somos dispensáveis. Tudo o que importa são as ordens. Olha, eu entendo seus sentimentos. Talvez o Garrett e o Nolan possam ir primeiro, por causa da perna dela, enquanto descobrimos o que é isso. Vai. Harry... não! Ou eu atino em você. Eu sei que vai, seu filho da mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Quem é que tá aí? E ela? Tá fazendo o quê? Vendo se meu dedo reaparece. Por que isso aconteceria? Vai saber se alguma coisa mudou? Quem é essa mulher? Não mudamos droga nenhuma. Clark. Qual era a sua missão? Stanton. Qual era a sua missão? É uma simples pergunta. O tempo tá acabando. Qual é a jogada? Não tem nenhuma. Eu podia atirar no Stanton e acabar com isso. Não vamos fazer isso. Todo mundo vive. E quando é que isso acontece? Não. Ordens. São ordens. Temos que chegar até a porta. No minuto em que a gente correr, eles vão atirar na gente. Droga, temos que ir. Só atirem no chão ao redor deles, entenderam? Temos movimento por aqui. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tchau. Me desculpa se eu não chorar por você agora. Vamos voltar. Tentar de novo. Um de nós devia dar a volta e tentar pegar a prisioneira antes que outros tenham a chance de pegar ela. Tem uma lacuna. Entre o momento que os soldados acordam e o ataque, atirem no chão novamente para atraí-los. E um de nós deve dar a volta por trás do caminhão para entrar. Eu faço isso. O que foi? Ela não pode por causa da perna? E vocês dois não viram de volta para o futuro 2, então é só calar a boca e me deixar aí. O que acontece se não for rápido? Bom, obviamente não vão embora sem mim. Tentar de novo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que tirar essa bala ou ele já era. Tem que parar o sacramento. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Desculpa, Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Pronto. Se um médico não cuidar disso, ele não vai aguentar por muito tempo. Existe algum plano? Existe. Ford, você tem que ficar alerta. Vai morrer se não ficar, você sabe. Esse plano... é um plano bem ruim. Calma, boca. Ele tem razão. Podemos todos nos ferrar aqui. Alguém tem uma sugestão melhor? Se chegarmos até aquele helicóptero, então talvez possamos voar pro pôr do sol e o Ford vive. E aí, nossas versões mais jovens morrem no campo e desaparecemos no ar. E aí, nossa... E aí, nossa... E aí, nossa... E aí, nossa... Barra limpa. Você tá bem? Barra limpa. Barra limpa. mansão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tínhamos que ter impedido isso. Eu não pude nem impedir. Ordens são ordens. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aquela coisa cuspiu... Sabia que era um plano ruim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai se arrepender de tirá-los. Eu sei. Mas eu tô precisando. Volto por dessa vez tentar alguma coisa diferente. Você vai se arrepender de tirá-los. 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 Eu mandei atirar nessa mulher. Você está cercado. Não acho que estamos cercados, como está dizendo. Você vai se arrepender de tirá-los. Nós temos ordem. Você vai se arrepender de tirá-los. Você vai se arrepender de tirá-los. Você vai se arrepender de tirá-los. Eu não sei mais até quando eu vou aguentar isso. Você vai se arrepender de tirá-los. Você vai se arrepender. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Walker disse que as escadas são como uma tortura. Talvez isso seja um inferno. O que foi isso? Sei lá. O que foi isso? 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 Steven. Esse plano ninguém sabe disso. Eu sei. Certamente tem um outro jeito. Esquece. Vai lá para o estaleiro. Salve os civis, se você puder. Eu vou encontrar vocês com a prisioneira. Eles não vão deixar você sair sem lutar. Eu não lutaria. Vamos salvar o máximo de vidas que pudermos. Quem é essa mulher? Pegue sua arma e atire nessa mulher. Faça o que eu mandei e mate essa mulher. Temos movimentação por aqui. Temos movimentação por aqui. Vem. Vem. Repeteu a informação. Está vazio? Peguem a Clark e matem todos. Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, Lia. Estamos bem para ir aqui. Onde você está? A comunicação voltou. Os civis estão a salvo. Estamos todos a bordo de um helicóptero. Você precisa ir. Eu não vou conseguir. Dane-se. Nós vamos voltar para te pegar. Não, não vão. Saiam agora. É uma ordem. Entendi. Boa sorte. Boa sorte. E aí? Hello? Oi? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Eu tô com muito frio. Eu sei. Lembra daquela música que a mãe costumava cantar pra gente? Essa música sempre me ajudou. Eu tô com muito frio. 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 Isso só pode ser brincadeira. Parece que vamos subir de escada. Tudo bem? Tudo bem? Vamos nessa. O último andar é um longo caminho. Eu tô com muito frio. 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 Eu tô com muito frio.